Olha a caneta brisando! Opa! Opa! Nem mais! Mas que porra é essa? E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui. Tocou? Então vem comigo, como vocês estão vendo aqui, rapaziada. Icon... Icon... Iconics Moments, né? Então deixa eu tirar meu microfone daqui da cara que tá muito estranho isso aqui. Ah, deixa eu mostrar um negócio para vocês, mano. Esse microfone aqui é chique, rapaz. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, ó. Olha só. Se liga. Não sei se acendeu, né? Olha o outro. Olha o outro. Olha só. Ficou da hora, hein? Olha esse aqui, então. Ó. Ó. Se ligou ou não, ó. Hehehehe, garoto. Coisa chique, hein, Negrete? Tá ficando chique, hein, Negrete? Então, galera, o negócio é o seguinte. Tivemos aqui a nossa manutenção, né? Semanal. Como vocês estão vendo aqui já, já temos os Iconics Moments, né? Que a gente teve aí. Muito bacana. Muito legal. Olha só. Vários jogadores de bola prata. Poderia vir um monte de Icon, né, cara? Porra. O que que é isso? Apesar que tem um pouquinho prata aqui, né? Mas... Olha só, galera. Então, beleza, rapaz. Tivemos aqui essa atualização, né? Da Espanha. Então, temos aqui o Iniesta. Eu tenho ele normal, mas eu queria muito esse Iniesta aqui, rapaziada. Por que eu queria esse Iniesta? Porque olha só, né, Neném? Esse cara aqui joga demais, cara. Fica até o final do vídeo, rapaziada. Porque a gente vai ver qual overall esses Icons, esses Iconics, eles vão chegar, beleza? Vamos ver aqui, ó. Vocês já viram que o Iniesta é top demais. Muito bom. O Puyol também. É... Muito bom. Excelente zagueiro aí. Mas, cara, eu vou falar a verdade. Se eu tirasse o Puyol, eu ia ficar meio triste. Porque ele é meio pequenininho, cara. Não sei, mano. Mas ele é monstro. Ele é monstro. Olha aí, ó. Olha esse moreno na zaga. Mas tem zagueiro normal melhor, né? Mas é sempre bom a gente ter uns Icons, né, cara? E o Xavi, né, cara? O Xavi é excelente também. Vai até o nível 47. Imagina quanto que esse cara aqui não evolui, né, rapaziada? Olha só. Muito bom. Mas de todos aqui, o melhor ainda é o Iniesta, né, mano? O Iniesta, olha só. O Iniesta, deixa eu ver que nível que ele vai, rapaziada. Ele vai até o nível 27. Olha aqui, ó. Nível 27. E o Xavi... Deixa eu ver o Puyol. O Puyol vai até o nível 23. Legal. E o Xavi vai até o nível 47? Não, 21. 21. Então... Não é muita coisa assim também, não. O que que eu fiz, rapaziada? Vamos lá pro nosso time que eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Seguinte, rapaziada. Vocês viram lá? Que a gente tem aqui o Xavi e também nós temos o Iniesta, né? E também o Puyol pra gente tirar. O que que eu vou fazer? Vou tá vendendo todo esse meio campo aqui, ó. E esses zagueiros aqui. Vou deixar eles... Esse... Esse campo aqui do nosso time zerado. Sem nenhum jogador, né? É, mano. A gente vai tentar fazer... A gente vai tentar fazer qualquer bug pra tentar tirar esses jogadores aí. Lembrando que eu tenho aqui já três icons, né, cara? Cara, eu achava que eu tinha mais, velho. Eu achei que eu tinha mais. Além desses dois aqui, ó. A gente teve o Maradona, a gente teve o Tote e o Nakata, né? Acho que é o Nakata esse aqui, se eu não me engano. Acho que é o Nakata, mano. É, o Nakata. Então, mano, eu achei que eu tinha mais, mano. Mas aí o Maradona veio de graça. Show demais. Beleza. Então vamos lá vender essa rapaziada aqui pra gente ver se a gente leva uma sorte, né, mano? Então show demais, rapaziada. Estamos aqui no nosso time. Vou vender... Cadê? Vou vender por uma vez só, né, cara? Ficar pegando um por um. Vamos selecionar aqui. Beleza. Vai esse... Esse... Cadê? Cadê mais? Tem mais. Tem mais aqui, ó. Esse... Ih, mais um. Cara, era mais um. Agora eu não lembro quem é. Eu lembro que era quatro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vai que eu, mano, tenho que ficar muito esperto nisso aqui, senão você acaba vendendo jogadores ali, né? Tá, vou vender esses daqui, galera. Vamos ver. Vamos dispensar. Mas eu acho que era mais, velho. Eu acho que tinha mais nego aí na lista aí. Deixa eu ver se tem mais um bola branca aqui, mano. Aqui, ó. Cheio, zagueiro aqui. Tá querendo se esconder, cara? Você tá querendo se esconder? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos vender. E espero que dê sorte. Só que antes, vamos fazer outro bug ainda, rapaziada. Vamos ver. Não estamos fazendo qualquer tipo de bug aqui só para ver se dá certo no bagulho, tá ligado? Olha só como é que ficou, rapaziada. Olha aí, ó. Aí, ó. Ficou livre aqui. Certo? Vamos lá. Aí, rapaziada, qual foi a ideia que meus inscritos me deram? Vou pegar dois olheiros aqui, ó. Duas estrelas e contratar, beleza? Então, vamos contratar um. Cara, isso aqui eu acho que é bem besteira, mas... Mano, a gente também não quer riscar, né, meu parceiro? Ah, é da Inglaterra. Show demais. Aí, ó. Bola branca. Ai, meu Deus do céu, mano. Beleza. Contrata. Cadê o outro? Vamos lá. Beleza. Achei mais um aqui, rapaziada. Vamos contratar. Lembrando que os caras falam que tem que vir um bronze, né? Mas é difícil vir um bronze aqui com duas estrelas, velho. Tá tirando? Olha aí, hein? Olha, nem sei nem que país é esse cara aí, ó. Bola branca também. Vou tentar mais um, galera. Esses caras falam que tem que ser bronze. Olha só que merda, hein? Mais um, rapaziada. Sub-24. Agora tem que vir um bola bronze. Vou pular direto, senão vai ficar enrolando demais aqui, galera. Ah, mano. Três bolas... Três bolas... Branca, mano. Tá de sacanagem, velho. Beleza. Chega de putaria. E bora lá pro Iconics. Iconics. Vamos lá, rapaziada. Então, rapaziada, estamos aqui na Boxing. E... Será que vai dar alguma coisa? Será? Será? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Vamos contratar. Música de suspense, rapaziada. Música de suspense, porque... Tô sentindo que vai vir alguma coisa. Vem que vem, neném. Vem da Espanha. Vem da Spanish. Da França. Oh, meu Deus do céu. É um bola prata. Pô, na minha filha da mãe, depois que a gente pega um dos caras... Quem que fez esse jogo aqui, velho? Eu só quero saber quem é que fez esse jogo aqui, velho. Fala pra mim quem que fez esse jogo. Esse jogo, filha da mãe. Vamos lá. Vamos lá, mais um giro aqui, rapaziada. Tem uma vez que eu tirei dois icons, né, velho? Dessa vez vai ser difícil tirar um icon. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, velho. Vai Espanha. Vai Espanha. Mano, só vinha um icon só. Um icon. Ah, meu Deus da Inglaterra. Bola ouro do Manchester United. Quem será esse moreno lindo, cara? Faltando cabelo, parece. Faltou cabelo. Faltou cabelo, mano. Olha a foto desse cara, velho. Meu Deus. Beleza, beleza. Vamos lá. Mais um giro aqui. Mais um giro, rapaziada. Meu Deus. Música de suspense. Que eu vou dar uma penteada aqui, por enquanto. Nesses jogadores aqui, vai. Que eu quero ir nesta. Eu quero ir nesta. Eu quero ir nesta. Vamos lá! Então beleza, rapaziada Já fiz tudo o que tinha que fazer aqui Não sei mais o que tem que fazer Tentei várias bugs aqui Vários bugs E vamos lá, rapaziada Sem mais enrolação Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ó, mano, vem Espanha, hein, Konami Pelo amor de Deus, hein, Konami É assim que você trata teus usuários? É assim? Ó, o que que tá acontecendo com os caras Que tá faltando cabelo nesses caras aí, véi? Ah, 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 ah Ai, meu Deus Mas, que isso, Konami Que que é isso, mano? Vocês tão de brincos comigo, mano Vocês tão de brincos Meu Deus, rapaziada Bom, vamos lá, rapaziada Mas o último giro Agora tem que vir, hein Ah, eu ia encerrar por aqui Mas vai que, né Vai que a gente Não, vamos tirar uma bola Cadê? Bola ouro, bola ouro, bola ouro Vamos dar uma quebradinha aqui, né Vamos de bola ouro, vamos de bola ouro Vai, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver, vamos ver Bola ouro Ah, de Portugal Eita, que bola branca, quer ver? Bola ouro, tá bom Aí, ó, do Benfica Quem será? É o zagueiro esse cara aí? Porque é número 3, né, mano? Ah, lateral Tá bom Tá bom Ah, tá bom É, tá bom Mais um giro Vamos que vamos O último, hein, galera O último Vem Cadê os Iconics? Cadê os Iconics? Vem Spanish Spanish Meu Deus, cara Só vi da França, cara Eu não quero jogador da França, mano Aí, quando eu vi os Iconics da França Não vem Aí não vem França, mano Pelo amor de Deus, cara Ah, Konami Konami Olha aí Vem um MLG Meu Deus do céu, cara Isso aqui é pra deixar nós malucos Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Ah, não, calma aí, calma aí, mano Calma aí Calma aí Calma, né, galera? Você tá encerrando o vídeo aí Você é doido? Vamos lá para o... O... Pass... Qualquer... Pass Hub, né, mano? No aplicativo Tá quase encerrando o vídeo aqui já, rapaziada Vamos lá, então 3, 2, 1 Foi Já estamos aqui, então No aplicativo Pass Hub Se você quiser esse aplicativo Vou deixar aqui na descrição Pra você estar vendo os jogadores aí Beleza, rapaziada? Então vamos lá Vamos ver qual é o primeiro que aparece aqui Desses Iconics, né, cara? Vamos ver aqui Cadê? Ó, o Iniesta O Iniesta aqui, então, rapaziada Ele vai chegar a 97 Você tá vendo aqui, ó O Puyol tá aqui Logo abaixo Chega a 96 É bom É bonzinho, né? E cadê o Chave, mano? O Chave tá aqui, ó E o Chave chega a 95 Então, como eu falei pra vocês, mano O melhor de todos aqui É o Iniesta Vamos ser bem sinceros, rapaziada? Não compensa abrir esse saco, mano Não compensa, mano É muita sorte isso aqui É muita sorte, mano Pra tentar tirar esses jogadores aqui, né, rapaziada? Mas Fazer o quê, né? Cada um tem a sua sorte Já comenta aí se você conseguiu tirar algum like Eu não consegui tirar nada Nada Nem tentando fazer 3 milhões de bugs aqui Beleza, rapaziada? Então isso aí A gente vai encerrando o vídeo aqui por hoje, né? E... Como é que eu falei? A gente vai encerrando esse vídeo aqui por hoje? É, acho que dá pra falar assim, né? A gente vai encerrando esse vídeo aqui, rapaziada Hoje, então A gente se vê amanhã Do lixo ao luxo E também Essa semana, né? A gente vai liberar aí Do rumo ao topo Tentar chegar aí Ao nível mais alto aí No PES Mobile Rumo ao top 100, na verdade, né, rapaziada? Então é isso aí, meus negros Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Não esquece de comentar E deixar o teu like, hein? Tamo junto, rapaziada Falou Fui